Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patofi e vamos hoje para mais uma luta do UFC 2 Eu já vou chegar direto na luta, por isso que eu tô falando aqui com vocês, beleza? Porque a luta neste momento tá carregando Então vamos só acompanhar o card É o seguinte, temos hoje Zedri Torres, Serrone Poirier, Betique Holloway, Tavares e Leites E no card principal, como a menos o importante do card principal, Alvey e Hill Vai ser uma luta foda Vai ser que se a gente tomar um soco errado, a gente vai cair, mas vai ser insana Então eu espero vocês na hora da luta Então galera, estamos no ringue, vamos para essa luta A gente vai trocar a luvas, obviamente, né? E vamos se preparar para... Opa! Quase cair ali Beleza, tá meu amiguinho, tá meu amiguinho, tá meu amiguinho Você tá agitando aí? Opa, opa, não deu certo o Superman Punch Ele me conhece, amigos, ele me estudou Ele me estudou, queridos Então vamos ver se ele estudou isso aqui, ó Ui, espiça, porra Caraca, o maluco luta muito, tiozão Não, errei de novo, bate no ar Não posso ficar batendo no ar, velho Caraca, o maluco é muito bom, mano Peraí, vamos esperar Ó, ele se travou, ele se travou agora Ele tem envergadura muito maior que a mim, então a gente vai ter que... Ai, ai A luta tá demorando um pouco pra começar de verdade A gente vai ter que travar ele um pouco Ai, ai Calmou Nossa, o maluco é muito bom, mano O maluco é muito bom, mano Meu Deus A luta tá tenso, queridos Calmou Bate no peito, mano Tem que bater no peito dele Porque ele tá bloqueando Caralho, o cara bloqueia muito bem, mano Peguei, encaixei Nossa, ele deu uma volta em mim aqui lindamente Abriu o supercílio dele já, ó Sai, 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 sai O chão não, o chão não, o chão não Cacete, a gente vai tentar levar pro chão, mano Vamos puxar ele pra guarda fechada Puxar ele pra guarda fechada Puxar ele no giro, então Ai, ai Não, levanta, levanta, levanta Vamos lá Pra cima Calmou Tá, eu vou ficar Eu vou dar um chute Nossa Ai, cacete Que cotovelada, véi Caraca, que surra que eu tô levando, parceiro Calmou Encaixei Encaixei, encaixei Ai, cai Acabou a energia Calmou Calma, entrei bem a sequência ali Nossa Ai, foi quase de novo Caraca, eu tô chutando muito rápido, mano Outro na cara Caixando bem ali a sequência de soco no maluco Ele tá o quê? Vendo estrelinha ali, ó Pararauê Ai, ai Nossa, agora eu tomei também Ai, ai Tô topando muito Calma, calma Você tomou um sopão daqui, fudeu Eu vou cair Beleza, a gente se recuperou O cara também Mano, meti uma cotovelada na cabeça Mano, eu meti uma cotovelada na ca... Olha outra cotovelada, viado Continuar batendo desse lado aqui, ó Ai, ai, nossa senhora O round acaba em 20 segundos Quebra, 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 quebra Beleza, quebramos Calmou, ele vai se afastar Ah, quase acertei mais uma cotovelada Ele tá com o supercílio cortado, mano Eu vou aproveitar e sentar a porrada aí no supercílio dele Que assim, eu acho que dá pra encerrar a luta, mano Caralho, maluco tem um smile recortado na parte de trás da cara dele Nossa, a luta tá muito tensa, queridos Mas o maluco tá muito destruído Patifio, o filho da lei da Patifoque Está no grau Opa, cachorro do chão Não, mas não vale a pena não Vale a pena bater no Calmou Hum, entrei bem também, velho Mas ele não tá sentindo, mano Ah, quase Calmou Ah, não, velho Não vai me levar pro chão de novo, né Puxa ele pra minha guarda Vai montar, vai montar, vai montar Ah, não, não Eu passei ele pra montar Calmou, beleza Terminando de girar Joga ele pra minha guarda Ok, na minha guarda eu consigo encaixar um triângulo Não? Não Puxa ele, puxa ele Não deixa ele abrir assim, não, mano Beleza, levantou Apanhando um pouquinho Ele se recuperou, né Ele foi esperto pra caramba É isso que ele queria Calmou Calmou Usei esse Ah, não, mano Agora que ele tá chegando Na parede do octógrafo Ai Tomei, tomei Tomei e senti Calmou Vamos lá, hein Aqui, ó Uh, garoto Nossa Mano, quando esse chute entra Ele é muito forte, velho Olha isso Nossa, o soco invertido E o chute invertido Vocês viram? Nossa, o soco invertido É muito da hora, né, mano Ah, não, não deixa, mano Vamos fechar a guarda, então Vai, vai, vai Fecha a guarda Fecha a guarda nele Isso, eu vou aumentar o triângulo, então Vamos lá E tenta a finalização Ah, quase encaixei, mano Conseguiu evitar a finalização Tá em meio a guarda Só queria sair disso aqui Ah, eu tô apanhando Não, não, deixa, não Guarda fechada, isso Vai, 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 vai Vou me encaixar Encaixa, tirando, encaixa, tirando Vai, querido, vai, querido Vamos levantar, vamos levantar Levanta, levanta, levanta Vai, vai, vai A gente tem uma vantagem aqui O molde tá todo doteado A mão direita encontra o alto nesse gancho Calmou, recuo um pouquinho Eu tô sem energia Nossa Calmou, vai acabar o round Onde o cara tá recuando Caraca Ah, não, mano Ah, não, mano Acabou Beleza, agora o segundo round Muito tenso Muito intenso O maluco tá todo rasgado Eu tô um pouco inchado Mas ele tá todo rasgado Se liga, ó Filma o malucão Filma o malucão Filma o malucão, cacete Ó, o adversário já está bem chumbado Eu escutei aqui solto no ar Olha Plow Nossa senhora Acho que foi o chute mais lindo na minha carreira Puta vida Aí o cara foi tão Plow Foi lindo, foi lindo Beleza Esperar ele vacilar Vamos ver se ele vai querer tocar lulas Isso Ok Já começou meio zoado Plow Plow Quase Chegou seguidos Ai, não, 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 não Meu Deus do céu Ele me deu muito dano nessa Ai, cacete O maluco tá mandando muito bem, velho Calma Ai, ai, ai Eu tô muito cansado Ah, peguei Peguei, vai, vai Vai, vai Vai, vai Que vitória, querido Sim Olha isso, garoto Que respeita Caraca A hora que eu encaixei Eu se ligo, ó Plow A cabeça do maluco ali, ó Virando um Um tronquinho, rapaz Eu tinha recuado Deu golpe Eu ia recuar Porque eu tava sem energia E fui pra cima, mano Olha Isso é louco Peleda Funk O maluco tá muito rasgado, velho E se mandou pra vala Nossa, eu resisti um soco ali, velho Que pegou no corpo Meu Deus E com vocês Bruce Buffer Com a decisão oficial Pô, não A vitória foi bonita A vitória foi bonita Para cacete E é o seguinte, jovens Não vamos perder tempo, não Eu vi um pessoal falando Pô, rapaz Tive treinando muito Sei o que A gente tem outras coisas Que a gente quer ver do jogo Então Vamos já pegar a próxima Vamos só escolher a próxima luta aqui Olha Já ganhamos mais fãs A gente tá muito perto Da aposentadoria, mano Fizemos mais um aniversário Caraca A gente tá mais velho, mano A gente tá mais velho Estamos ficando cada vez mais velhos Nesse campeonato Vamos voltar pra nossa academia É, a idade tá chegando Queridos Eu tô com medo de chegar A aposentadoria A gente não pegar pelo menos Um top 1 ali O melhor lutador do UFC Pior que a gente vai ficar mais resistente Mais sábio também Mas também, né Com menos Com menos vantagens Na hora de treinar Mas tudo bem Vamos nessa, manos Vamos ver o que vai acontecer agora Qual vai ser O nosso próximo contrato de luta Então deixa eu dar uma esperadinha Beleza Virou ofertas de luta Dessa vez nós temos que enfrentar Podia ser um desafio contra, sei lá O top 2 ali, né Tá, a gente pode ter o card principal Contra o Musai Contra o Armstrong E contra o CB Dalloway A gente vai contra o Musai Kickboxing, Wrestling e Box Todos muito mais fortes que eu O Musai é extremamente mais forte que eu E ele faz kickboxing, né Isso é complicado, queridos Eu vou encarar o Musai Vamos encarar o Musai Só vamos, moleque Acho que no soco a gente tá muito bem Então, dessa vez o treino vai ser muito focado Sua academia de boxe tá fechada para reforma Você não tem outro lugar pra isso Você não vai poder treinar a sua luta em pé Jura? Meu Deus Isso me pegou muito de surpresa, brother Isso me pegou muito de surpresa Então o que a gente vai treinar aqui Vai ser Clinch de treinamento Que eu ganho resistência e TCO Que eu nem sei o que que é A gente vai fazer controle de clinch Pô, mano Eu queria muito treinar chute, velho Que merda Vamos treinar um pouco de luta de chão também Deixa eu treinar umas defesas contra finalizações E umas finalizações Acho que vai ser um bom treino Beleza Outro campo de treinamento Luta de chão Eu tô com um pouco de lesão no chão Isso é ruim Mas tudo bem Vamos treinar aqui No difícil E vamos agora Pra mais uma luta de card principal Contra o décimo card Noventa e pouco de overall Isso vai ser uma dor de cabeça, meus amigos Eu não quero nem ver Só vamos Deixa eu ver onde é que tá a nossa luta Ainda com a luta menos importante do card principal Beleza, né O que temos pra hoje Ainda vamos ser o main event Vai esperando que não Leque Então bora Musashi E o Só vem Opa Ué, não tem lugar pra usar a luta É que eu tava arrumando o volume ali do negócio E ele Nossa senhora Ele não tava esperando essa não, hein, querido Ele é que bota Eu tenho que tomar cuidado Nossa, eu cacei mais uma, velho Ixi, o novo tá quase caindo Seu capricho, ele cai Ele tá até recuando Acertou um diretaço Vou pra cima Caguei Diabo Ô, forno Eu tô sem energia Agora que eu não liguei que eu tô sem energia Por isso que o meu coração é pra lá Ele me jogou pro chão Filha da mãe, mano Eu ia durbar o cara já, velho Não, mochilada não, mochilada não, querido Guarda fechada Puxa ele pra guarda fechada Puxa ele pra guarda fechada Puxa ele pra guarda fechada Cacete Puxa ele pra guarda Isso, querido Agora vamos encaixar aqui um triângulo Aí levantou, beleza Queria recupir a cara já Eu tô com o corpo todo machucado Por causa dessa jogada no chão agora Ah, ele errei, mano Ah, me cansei de novo Calma Recupou, recupou, recupou Ah, caiu já, amigão Ai, vai, vai Peguei Ah, não peguei, velho Ah, tá, peguei Tô pegando, tô pegando na cabeça Vai, vai, vai Ih, rapaz Ele me chupa a mochilada Sério? É só a posição que me dá desespero, velho Não tem jogando aqui, velho Ah, não, daqui não dá Levanta, levanta, levanta Deixa ele levantar Deixa ele levantar aqui melhor pra gente Vai Levantando novamente Gancho duplo por baixo Poxa ele pro Thai aqui Isso, é agora Alternando pra entrar no clinch de Muay Thai Entendo o clinch de Muay Thai Ah, eu cansei, velho Eu só perdi porque eu cansei O maluco tá muito cagado, velho Gente Minha nossa Para, 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 para com isso, jovens Olha o chute pro chute Meu Deus Olha isso Pro O maluco caiu que nem um cotoquinho, brother Olha isso Olha isso, queridos Ele caiu que nem um cotoco Aí, de novo O golpe entrando e foi perda total Aí, marretei, né Aí, marretei pro fim Que coisa bonita Jovens, minha nossa Mais uma vitória E agora É só a questão A desvessão oficial, né The Assassin Patif Hill O filho da lenda Que tá se mostrando muito completo, né Já a vez conseguiu finalizar Essa chuta Essa luta no chute Sim Tá largando aí Os moldes do boxeador tradicional Indo pra uma mistura De artes marciais Muito foda A gente evoluiu O nível de fans A gente tem muitos pontos de evolução Pra investir Apesar que as coisas estão bem caras Então é bom que a gente economize Não, não é apesar que não Já tem bastante pontos, velho Vamos dar uma olhadinha No que dá pra melhorar Bom, galera Melhorei alguns golpes ali Melhorei o chute de atório Melhorei o soco na cabeça Ih, rapaz É dia de desastreio Hum Nossa, eu já tô muito tenso Eu já tô muito tenso Jacaré Souza Número 1 atual no nosso card Jiu-jiteiro Super desafio Se eu ganhar Eu fico com o cidurão Não deixe que o Ronaldo Faça mais do que 30 transições Não dê mais do que 30 golpes Em pé Vence por finalização Com 5 tentativas de finalização No máximo Eu não vou levar pro chão Eu não quero levar pro chão Essa é a verdade Não temos opção Temos que enfrentar o Jacaré É a nossa chance O Jacaré é o atual Dono do cinturão Da nossa categoria Se a gente ganhar A gente traz o cinturão A gente vira O grande campeão Dessa bagaça Certo? Bom, vamos treinar a luta em pé Né, queridos Eu melhorei um pouco mais Os meus chutes Eu vou tentar não deixar ele levar pro chão Né? Ah, não, não, não Era pra simular Ai, meu Deus Não, não tô pronto Eu não queria isso Calma, eu não tava preparado Eu não tava preparado, gente Ele me colocou aqui muito do nada Excelente Mantenha o íntimo Não é pra acertar aí Conserta, capricha Não precisa se afobar Mira bem seus golpes Tá, vamos parar com calma aqui, ó A gente aqui, ó No meio Dá pra melhorar o resultado De todos os treinos Mas tudo bem Foda-se Vou só continuar Porque não era pra ter entrado Nesse treino aqui Foi muito sem querer Eu tô nervoso Eu tô nervoso pra caramba Porque essa luta Vai ser pesadíssima, velho A gente já fez então Opa, potência de perna Tá no máximo já? Porra, potência de perna e soco Tá no máximo Luta em pé Não tem mais o que fazer A não ser colocar eles Deixar eles mais rápidos Então vamos deixar eles mais rápidos O mais rápidos que eu conseguir A parada é essa, velho Eu vou levar Eu vou tentar não deixar a luta ir pro chão O maluco é um monstro no chão Ih, eu me lesionei Eu me lesionei Eu me lesionei Bom, vamos treinar um pouco de chão Vou treinar defesa no chão, né? Defesa contra a finalização Acho que isso é mais importante aqui Do que qualquer coisa Eu tô preocupado, jovens A real é que eu estou preocupado A gente vai pra essa luta É a luta final É a luta que vale o cinturão Momento de se concentrar Vamos lá, queridos Ah, mas não sou nem a principal luta da noite, né? Olha Nossa, uma das lutas menos importantes Por causa da minha fama Que bosta McGregory Holloway é bem mais importante Que a nossa luta Tudo bem, não importa Não importa Patife Hill com seu card Três vitórias Uma derrota E nenhum empate Tem uma chance agora De disputar O cinturão Bom, então vamos lá Tá na hora da luta Jacaré Souza Número 1 do nosso rank Patife Hill número 9 É aquelas lutas que é pro cara ganhar, né? Que é pro Brasil comemorar Calmou Ai, ai Calma Deixa eu trocar a base Ai, tomei Nossa, o maluco bate muito, mano Um socaço Mandou uma sequência de gols Calmou Recua Se prepara Calmou Recua Ele sentiu Ele sentiu, mano Eu derrubei ele Eu derrubei ele Joguei na montada Meia guarda Meia guarda é Levantada Levantada Vamos levantar Vamos levantar Levantar Isso, levantei Não quero levar essa luta pro chão, não Ele está se levantando E eleva a postura Trabalhou bem na transição e foi pra trás Levantado Eu quero levantar, mano Levanta, cacete Eu não tô conseguindo, mano O cara não tá deixando eu levantar Eu vou ser finalizado aqui Levanta, cacete Ferrou Ferrou, ferrou Eu não tô pronto pra defender, não Eu vou perder Não Eu não vou conseguir Eu não sei dizer esse negócio bem Não Finalização Ele conseguiu Finalização muito bem executada Foi desde a preparação do terreno Até a finalização propriamente dita Eu não sabia sair, gente Perdi o cinturão, velho Pegou o braço Esticou pra fora E botou pressão Aí não teve jeito E bateu em desistência Antes que o braço quebrasse Que merda Que merda Que merda Eu não acredito A gente vai terminar esse vídeo assim Muito frustrado Mas calma A gente vai treinar A gente vai treinar E vai melhorar no Gil Eu perdi fãs, velho Caralho Eu perdi pro cara que tem o cinto Eu tô muito chateado Eu tô muito chateado Jovens Hoje é o seguinte Agora a gente vai voltar A gente vai treinar e tudo mais A gente vai focar muito no chão Porque a gente tá bem na luta em pé E Enfim, jovens Ainda dá Não acabou a esperança Se você gostou do vídeo Avalir Deixe seu gesto favorito Muito obrigado Até a gente até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu